Olá, estudantes do sétimo ano! Sou o professor Roberto Falcione. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre regulamento, regimento interno, regulamento geral, as divisões e o papel de cada profissional do colégio cívico-militar, dos colégios em geral. Bora lá, embarque nessa aventura, eu vou apresentar para vocês o primeiro slide. Qual é o papel da equipe gestora? Bom, a equipe gestora compete à direção cumprir e fazer cumprir a legislação vigente, responsabilizar-se pelo patrimônio público escolar recebido no ato da posse, zelar pela disciplina da escola, pela ordem e pelo cumprimento da justiça de acordo com as normas, claro. Planejar, organizar e coordenar o apoio às atividades de ensino e exigir o uso correto do uniforme. São algumas das funções. Nós temos então a equipe diretiva da escola, um ponto muito interessante até para deixarmos claro. A equipe gestora é quando nós temos dois grupos unidos, o setor pedagógico, a equipe pedagógica, os pedagogos, as pedagogas e a equipe diretiva. Unindo ambos grupos formam a equipe gestora, responsável pela gestão, pela administração, pela política, enfim, pela parte pedagógica da função pedagógica do colégio. Como é então a equipe diretiva? Nós temos o diretor geral, nós temos o diretor militar, nós temos o diretor auxiliar e os monitores. Qual é o papel agora da equipe pedagógica que junto com a equipe diretiva formam a equipe gestora? Os pedagogos, as pedagogas fazem a seguinte função, participar e intervir junto à direção na organização do trabalho pedagógico, no sentido de realizar a função social e as especificidades da educação. Acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes com o uso das plataformas digitais, coordenar o processo democrático de representação docente e discente de cada turma. Resumidamente, é aquele trabalho de bastidor para que funcione a metodologia ativa, para que vocês, alunos e os protagonistas possam, poxa vida, passar ali por um ótimo ensino e aprendizagem em sala de aula e o professor mediano em sala de aula, nós temos todo um trabalho de bastidores que os pedagogos fazem a função de acompanhar o trabalho do professor, como também o ensino e aprendizagem de vocês, alunos. O papel da equipe docente são os professores, cada um licenciado para a sua matéria, eles identificam também os autos e indisciplina e incluem atividades nas plataformas digitais instituídas pela CED. Temos os agentes educacionais 1 e 2. Os agentes educacionais 1 são os funcionários que atuam na conservação, manutenção, na alimentação, no ambiente escolar. Já os educacionais 2 atuam nas áreas de secretaria, biblioteca, laboratório de informática, de química, física e biologia. Qual é o papel do aluno aí nessa história toda, professor Roberto? O aluno deve tomar conhecimento das disposições no regimento escolar, ele precisa saber se orientar sobre os regulamentos internos da instituição, ele deve participar das aulas e das demais atividades, é uma das funções. O aluno deve solicitar a orientação dos diversos setores da instituição de ensino. Galerinha do sétimo ano, não custa nada perguntar, claro, com cordialidade, com respeito, saber como perguntar, saber como se informar. Oi, oi, bom dia, tudo bem? Poxa, uma cordialidade. Poderia me ajudar? Aqui eu estou com uma dúvida, quem é o responsável por? Como que eu faço para organizar esse documento aqui? Pergunte com respeito, uma cordialidade. No mínimo pode sair inclusive dali uma boa amizade. O papel dos pais responsáveis, eles devem acompanhar o ensino de aprendizagem dos seus filhos, serem respeitados na condição de pais e terem acesso ao aplicativo Escola Paraná, para acompanhar o conteúdo e a informação dos estudantes. Neste vídeo, falamos um pouquinho sobre o papel de alguns setores aí, de algumas funções, que pedagógica, diretiva, dos professores, discente, docente e também dos pais. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!